Avisar a torcida que tem que torcer direitinho, senão vai entrar no rinco com você, tá bom? O pessoal anda aqui de dentro, aqui o pessoal torce bacana, a torcida aqui de dentro é muito bacana. Fantástico! O que tá acontecendo justamente, o pessoal da manifestação que tá, os negros estão muito apurados, todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas não é o vandalismo, é isso que a gente tá fazendo. Vai lá, com seus direitos, por tudo que vocês querem, por tudo que vocês pensam em termos de transporte, em termos de educação, em termos de saúde, certíssimo, gasto absurdo. Todos os estágios, absurdo, 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 quando tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade. Isso é óbvio, é público e notório, mas não precisa fazer vandalismo, ela também. Essa é a nossa mensagem também, lute pelos seus direitos, mas na maior parte possível.